Um hipervisor é um software utilizado para criar máquinas virtuais, em suma, um computador dentro de outro computador, com seus próprios recursos, sistema operacional e programas, sob total isolamento. Antes disso, existem dois termos que nós precisamos entender. O primeiro é a máquina host, é a máquina que roda o software de virtualização. E o termo guest, ou hospedeiro, que são as máquinas virtuais que estão sendo executadas pelo host. As máquinas virtuais são usadas para dividir recursos de um servidor entre vários clientes diferentes, isolar aplicações por segurança, testar softwares, aprender, programação de baixo nível, etc. E permitem aprender sobre um sistema sem precisar formatar a sua máquina. Elas permitem até mesmo testar um sistema operacional até o limite, sem risco para a máquina principal. É possível até executar vírus nas VMs, sem que se propaguem para a máquina host. Dessa forma, são a base da infraestrutura da nuvem atual, como AWS, Azure e Google Cloud. A ideia é antiga. Os primeiros conceitos surgiram na década de 1970, mas na prática, só começou a fazer sentido nos anos 1990, com a popularização do Java e sua JVM e a redução de custos de hardware. Afinal, emular um sistema operacional inteiro é caro. Mesmo hoje, isso não cabe em qualquer máquina. É por isso que utilizamos ferramentas como Docker, por exemplo, que ao invés de emular um sistema operacional inteiro, emulam só o que é necessário para rodar a nossa aplicação. Existem dois tipos principais de hipervisor. O tipo 1, ou bare metal, ele é integrado ao hardware ou substituindo o sistema operacional do hospedeiro. Alguns exemplos disso são o VMware ESXi, o KVM no Linux e o Aper-V do Windows, que é usado no WCL, inclusive. Estes são mais rápidos e escaláveis, sendo a escolha principal em ambientes de nuvem. Também temos o tipo 2, ou hipervisor hospedado. É uma aplicação instalada sobre um sistema operacional que já existe. Alguns exemplos são o Oracle VirtualBox e o VMware Workstation Player. Nesse cenário, o host já roda o sistema operacional normalmente. O hipervisor funciona com um software adicional, e por isso é menos eficiente que o hipervisor tipo 1, sendo usado apenas para testes rápidos e estudo. Além disso, muitos processadores modernos já incluem funcionalidades de virtualização integradas, como o AMDV e o Intel VTX, que tornam todo esse processo muito mais performático e otimizado. Bom, por hoje isso é tudo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu irei responder. Até logo!